Após perder as duas primeiras partidas do Campeonato Mineiro, o Tombense agora volta às atenções para encarar a Caldense neste sábado, às sete horas da noite, em Muriaé. E a semana foi de trabalho forte no CT do clube, na cidade de Tombos, todos mirando a recuperação no campeonato. Afinal, o objetivo continua sendo uma vaga nas semifinais, como garantem o atacante Keke e o treinador Marcelo Chamusca. Foram dois jogos muito difíceis, o Atletique fora de casa e o Galo, querendo ou não é o Galo. Acho que a torcida pode esperar mais da gente sim, pedimos desculpas para esses dois primeiros jogos, mas o que elas podem esperar da gente é que a gente vai brigar até o final e se Deus quiser vamos classificar entre os quatro. O que acontece, na verdade, é que tem muitos pontos ainda a serem disputados e teve muito empate, então está muito time com um ponto, tem alguns que estão com quatro pontos, na verdade quem tem seis pontos é o Atlético Mineiro, então está muito apertada, duas rodadas, são seis rodadas ainda pela frente. Eu nunca fico pensando cada preocupação a seu tempo, o jogo agora mais importante para nós do campeonato é o jogo da Caldense. Você vence, coloca três pontos na tabela, você se aproxima de quem está com quatro, com cinco ali e já passa a estar no bolo de novo. Então é pensar no próximo jogo, fazer uma boa semana de preparação, mobilizar bem, fazer com que os atletas entendam a importância de vencer esse jogo. Eu acho que nós fizemos, não fizemos nenhum dos dois jogos assim, a gente teve performance para perder, muito pelo contrário, o primeiro tempo do jogo do Atlético foi muito bom, aí no segundo tempo a gente caiu um pouquinho. Esse jogo do Atlético foi um jogo estratégico assim, um jogo de entrega, de sacrifício, onde a gente ficou ali faltando dois, três minutos para conseguir um empate contra um adversário que tem investimento de libertadores, então não seria um resultado ruim para nós, mas agora é pegar todas essas lições e levar para o jogo da Caldense, que vai ser o jogo para a gente, como eu falei anteriormente, decisivo em termos de tabela de classificação. O campeonato mineiro começou há pouco tempo, mas com um início ruim na competição, o Tom Bense já encara o jogo de sábado contra a Caldense como uma decisão. Claro, acho que não foi como a gente queria, os dois dos primeiros jogos, temos que vencer, é vencer ou vencer, não tem outro resultado, o que vai importar para a gente mesmo é a vitória, com certeza vai ser uma final dentro de campo. Pressão sempre tem, acho que nós não podemos aceitar essa posição que a gente está na tabela, apesar de ser um começo de campeonato, a gente sabe que campeonato você se ganha começando bem e terminando bem, a gente começou um campeonato mal, então temos um jogo de sábado importante, a gente está tratando como uma final, para a gente conseguir essa vitória e voltar ao campeonato, entrar e buscar a classificação, então a gente sabe da importância desse jogo de sábado, se tornou uma final para a gente esse jogo de sábado. Restam mais seis partidas para o Tom Bense na primeira fase do campeonato mineiro, e para manter vivas as chances de classificação para as semifinais, uma reação imediata é fundamental, e pelo que se viu nos treinos dessa semana, disposição não vai faltar.